Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu quero explicar pra você, porque talvez no outro vídeo não tenha ficado claro, como que eu vou acabar com o roubo de carros. Aí é que tá. Eu estou me candidatando a deputado federal. Um deputado federal, ele vai propor leis e destinar verbas pra que um determinado projeto, tema ou assunto relacionado, ele seja executado. Então, quando eu falo isso, vou acabar com o roubo de cargas, parece um refrão demagogo, mas não é. É porque eu vou destinar verbas pra que esse projeto que eu vou apresentar pra você, ele seja executado. Talvez no outro vídeo não tenha ficado claro, mas eu vou explicar agora pra você. A gente tem uma rua. Passando. Os carros estão passando nela. Hoje, as cidades e alguma coisa do Estado têm diversas câmeras de segurança. Eles instalam câmeras de segurança. Essas câmeras de segurança ficam espalhadas pela cidade. Em alguns pontos estratégicos. Porém, o problema dessas câmeras de segurança é que quando o Estado faz uma licitação para a instalação dessas câmeras, o que é caro não é a câmera, mas a conexão que aquela câmera tem à internet. Então, eu vou escrever aqui pra você ver. Isso aqui é uma câmera. Essa câmera precisa estar conectada na internet. Então, a empresa que faz a licitação, ela vem aqui e conecta na internet essa câmera. Pra quê? Pra que aquela câmera possa enxergar os carros que estão passando. Acaba que no final de tudo isso, o custo por câmera, o custo, botar aqui um símbolozinho do dinheiro, ele é muito alto. Como o custo por câmera, ele é muito alto, o Estado, ele é limitado no número de câmeras. Vamos supor que o Estado tenha 10 milhões. Então, o que acontece? Cada câmera dessa custa mensal, sei lá, 1.500 reais, 2.000 por mês, da manutenção da câmera, justamente porque tem o link de internet nela. O que que acontece? Eu estou propondo uma nova tecnologia com um custo muito reduzido. O que que eu vou fazer? Eu vou destinar, botar aqui, ó, vou destinar uma câmera, vou desenhar aqui de novo. Já bateu quantos minutos? Três minutos. Aqui está uma via. Eu vou fazer uma câmera, vou botar uma câmera aqui. Essa câmera vai ter uma tecnologia GSM, com uma anteninha, anteninha de celular. Ela vai se conectar à via celular. Ela não vai ter uma conexão de internet como todo mundo pensa. E toda vez que o carro passa, ela vai ler a placa do carro. Vou botar aqui, ó, L, S, B, 0, 0, 0, 0. Toda vez que o carro passa, ela vai lá, fotografa o carro, pega a placa, transforma em arquivo texto, vai no site de segurança pública, faz a consulta se o carro é roubado ou não. Se o carro for roubado, ela envia de volta a informação para o centro de segurança. Se o carro não for roubado, ela consultou e deixou o carro passar. Não tem nenhum problema. Ela vai guardar na memória os últimos, sei lá, mil carros que passaram roubados. O fato é que o caso dela não ter o acesso à internet, pelo fato dela não ter uma conexão à internet, vai reduzir muito o custo dela. Porque uma contazinha de chip de celular para o tráfego, que chama de M2M, custa R$ 7,90 por mês. Então eu vou reduzir aquele custo de R$ 1.500, R$ 2.000 por mês para R$ 7,90. E o Estado, que tem uma capacidade de compra muito grande, vai poder fazer uma compra com um custo mais reduzido ainda. O fato da gente conseguir instalar muito mais câmeras que detectam carros roubados, vai diminuir, ou em alguns casos, acabar com o roubo de carros. Por quê? Porque quando o ladrão roubar um carro, facilmente, em todas as ruas, vai ter uma câmera de detecção de carro roubado. É simples. É tecnologia. Segurança pública se faz com tecnologia. Eu entendo de tecnologia e vou destinar verbas para que isso aconteça. Peço um voto de confiança. Meu número é 5577. Me dê essa oportunidade. Obrigado.